Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e dando sequência a nossa leitura das 7 cartas do Apocalipse. Hoje nós vamos ler a quarta carta, ok? Será leitura. Se você não viu as anteriores, aqui no canal tem todas. Para você assistir, para você meditar, para você compartilhar, me ajudar nesse processo de evangelização. Porque como eu, talvez você também não tenha oportunidade de ir para a rua para evangelizar, para o seu trabalho, enfim. Mas, temos essa ferramenta importantíssima que é a internet. Onde eu posso evangelizar e você também pode, ok? Então vamos evangelizar. Se você pode ir para a rua evangelizar, amém, graças a Deus. Se você não pode, usem suas redes sociais para falar, com o amor de Cristo. Porque Jesus está voltando, ok? Vamos ler hoje a quarta carta do Apocalipse. Você vai encontrar em Apocalipse 2. Apocalipse 2. Do versículo 18 ao 28. Ok? Vamos lá. Quarta carta. A igreja de Tiatira. E o anjo da igreja de Tiatira escreve. Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras de Isabel, mulher que se desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependa, se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeram. Eis que porei numa cama, e sobre os que aduteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E verirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira. A todos os pontos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carta vos não comporei. Mas o que tens retende até que venha. E, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com varas de ferro as regará, e serão quebradas com vasos de oleio, como também recebi de meu Pai. E darei a estrela da manhã. Gente, essa carta, a gente já falava da carta anterior, então, é essa carta, então, você viu, é uma pessoa paciente, uma pessoa que faz a obra, uma pessoa que olhando assim humanamente, quem olha humanamente, aquela pessoa, uau! Como se diz aí, na linguagem popular, pauta toda a obra, né? Porque aquela pessoa que, tudo que precisava, mas, no fundo, no fundo, essa pessoa, ali fala, que ela venerava, adorava o espírito de Jezabel, que leva à prostituição. Prostituição, pessoal, não é só prostituição no corpo físico, de adutério, essas coisas, não. Prostituição. É você se prostituir, você enganar, você trair amigos, enfim, prostituição. E essa passagem aqui, gente, isso aqui é muito forte, muito forte, e a gente sabe que isso aqui foi escrito para quem está dentro das igrejas. Então, isso acontece, hoje também. Mas, mesmo assim, ele fala, se arrependa, você vê todas as cartas, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Gente, para ter solução, não tem jeito para todo mundo. mas só vai ter jeito, solução, salvação, se tiver arrependimento. É o que está aqui, gente. Não tem nem o que falar, você não vai falar de tantos vídeos sobre arrependimento, porque está escrito aqui. Está aqui, não tem como questionar, não tem como eu questionar, não tem como você questionar. Está escrito. Se não se arrepender, não tem perdão, não tem salvação. Vamos continuar, vamos para a próxima carta, no próximo vídeo.